Volta, 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 primeiro. Seu contato, se fizer alguns golpes, cojado, como foi o seu contato com os capoeiristas e os ministros brasileiros? Olha, vamos, 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 sim. Como é que você vai ser tomado? Fala assim. Tá? Posso contar? Fala assim. Então, vamos lá. Um, dois, solta. Olha, Pedro, isso para mim foi maravilhosamente gratificante, porque na década de 60, aqui de Brasília, as coisas eram completamente diferentes do que está sendo hoje. Então, a capoeira para mim foi o quê? Foi mais e mais um elo de amor dentro do meu próprio coração, porque é uma coisa que eu ainda não conhecia. Aí passei a frequentar com os amigos. O nosso mestre saltou o Fó de Mar Santana e outros, e outros, e outros, etc, etc. Então, foi incluído também dentro desses contextos, o que é de estando, a luta livre. Então, esse, na realidade, dentro dos contextos, esse foi o meu forte. Claro. Estaria sem sombra de dor nesse cima. Agora, a capoeira, claro, evidentemente, sempre eu usei ela para efeito de aquecimento, por incrível que pareça, que hoje a gente não vê isso. Não é isso? Correto? Não tenho vergonha de dizer. E então, foi quando eu tive o prazer de ser convidado pelo nosso saudoso, Valdemar Santana, e que foi quando eu me congratulei dentro desse contexto. Da academia dele, propriamente dito, que ficava no setor policial sul. E então, eu fazia capoeira, fazia luta livre, fazia quietestã, telequete montilha, etc, etc. Então, a vida continuou por aí até hoje, então hoje está muito mais fácil, por quê? Hoje está bem esclarecido, as pessoas, homens, mulheres, meninas, etc, etc. Todo mundo hoje já faz com muito mais amor e carinho e respeito dentro da capoeira, que é um... O pau, que é que... Que é, sem sombra de dúvida, um esporte que merece todo o meu respeito. Quer dizer, não o meu respeito, todo o nosso respeito. Porque é maravilhosamente. Quem não pratica esporte, para mim, ou é doido da cabeça ou é doido do pé. Correto? Desculpa, é verdade. Mas é verdade. É verdade. Eu me falo de certeza. Exatamente. Eu fazia tique sangrento. Eu fazia o tique sangrento. Sacanagem. Eu fazia o gigante do norte. Uma merda. Desculpa, uma merda igual eu. Não me tem aquele estatuto de família. Aí eu estava o gigante do norte. Quando os caras vinha, perra, aí vai. Mas era muito bom. Não, não quer? Quer dizer, para fazer a cabeça do norte. Na hora de pegar... Aí o pau vai lá. Aí o que é grande que isso é. É, porque sempre eu voltava deles, pegar esses animais. Eles me jogavam os animais. Olha, os animais, você que tá. É. Esse bom, né? É de um metro e oitido, dois metros. Poxa, e o outro cara assim, sem si mesmo, eu ficava debaixo dele. Eu, quer ver, por favor, vem aqui. Ele ficava assim. Eu passava com o... Quer ver? Eu passava com o de baixo da perna dele aqui, assim, ó. Acabou, acabou, acabou. Passava e não via. Ah, mas quando ele brincava, ele bombia o chá, falou. Olha, tua paz do céu. Me perdoe, mas agora... A grana, a grana, o meu cachê já tá grande. Eu era casado. Eu me casei naquela época. Era... É... Tá curado, negona, pode ficar tranquilo. E o pai, ah, rapaz, pode comer. Uma vez, lembro, lembro isso muito. Chegou esse bicho aqui, aqui do, né, do perru, Paraguai, né? Esse gringo aí. Pô, aquele não querendo comer, rapaz. De qualquer jeito, o carequinha, viu? Eu... Naquela época, com 18, 19, 20, 20 anos, quando eu conheci o nosso mestre capoeira aqui, que é o Ivan. Ivan tinha 12 anos, cara. 12 anos, uma criança, e eu digo, eu vou te fazer, cara, eu vou levantar 120 quilos. Ninguém acredita, cara. Uma criança, cara, você fazer uma criança com 12 anos, aí todo mundo dizia, você vai matar esse garoto, hein, cara. Fiz, e ele tá aí, continua. Fiz, Ivan levantar 80 quilos com 12 anos. Pergunta pra ele se ele teve distensão de mão, se aconteceu alguma coisa. Por quê? Eu uso, eu uso os métodos do Joe Wade, o Charles Zagas. Uso, Renato Paz. Isso são a parte principal que todos nós temos por organização de conhecimento. Certo? O consciente, o subconsciente, a massa cefálica, certo? A massa cefálica, a nossa força, a força metálica está dentro. Ela sai do coração, sobe, leva para fora. Não você trazer ela de fora para dentro. Por quê? Pode ser um homem do tamanho desse prédio, não importa. Você leva ele na brincadeira, aguardando, na aguardação. Quando ele for, não. Você é um homem que tem 1,60m de altura. Tu levanta 120 quilos. 1,60m. Tu levanta 160 quilos, cara. Se tu pegar um homem de 200, de 100 quilos, é moleza. É moleza. Se tu levanta 200 quilos, é isso, Ivan. Seja testemunho ocular da minha parte, por favor. Vem aqui. Se um homem levanta 200 quilos, chegava um cara, esse lutador que eu fazia, ele pesava 85 quilos e eu pesava 75 quilos naquela época, não é? Aí me botava o nome, gigante de modéstia. Quando eu tirava a roupa assim, eu falava assim, aí eu falei, esta porcaria, este palhaço, tem esta merda daí, essa porcaria, o homem dentro, essa merda. Aí foi a mensal, lembra? Televisão era preto e branco, era muito pouco. Os raízes, a gente via muito, né? Porque era mais baratinho, né? A gente cantando, trabalhando na construção civil, cara, isso aí a gente tinha, né? Aí o palco, ah, copado, por que eu entrava? Aí eu entrava na minha galera, puta, se coisa, o negão vinha com aquela... Era combinado, claro, você sabe que o que é distante, o que é combinado. Sabe que Ivan vai levar eu perto. Se eu for ganhar, claro que eu ganho. Mas aí, quantos negão chegavam, de fora, de fora, daí, dessa aqui, dessa nossa fronteira. Chegavam no Brasil, até hoje chega, e manda mesmo. Que era a palma, ele metia a porrada, rapaz, no carequinha, pô. Tá lá no auditório, a minha senhora, esperando o primeiro menino, a minha senhora, que tinha 14 anos e 6 meses, cara. E eu com 19 anos, todo mundo lá. Aí ela disse, pô, eu vou pedir pra minha branquinha, vou nada, pô. Aí o palco vinha, foi, eu cuidava, eu não. Na hora que ele brincava, o primeiro, eu sempre eu deixava. Primeiro, segundo, no terceiro, aí o bicho vinha o foco, ele partia pra cima do meio. Você é José Augusto Alves, o nome que o papai e o mamãe me deu. Esse nome veio através de uma aventura do velhinho. Porque lá no Nordeste, os dois lá, os dois inocentes, bobinhos lá no sertão, começaram com aquele coesco, ele tá lá e tá lá, mamãe, aí ele tá lá e pra cá. Aí começaram com aquele namorozinho, um becha, aí o velho fez a cabeça da velha e por nove meses nasceu esse garoto simpático. Olha que bonita cabeça. Aí foi crescendo, crescendo. Na década de 50, quando começou a surgir o Brasil, aí todo mundo, Brasil, 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 Brasil. Aí vim de caminhão, olha lá, passando 60 dias, não tinha mais nada, não tinha nada. Eu, sabe qual era o... O chão tinha? Nada, muito estranho, era barco, 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 barco. Você tinha que ir para baixo? Não, o caminhão atolar, você tinha que ir para uma corda assim, aquela turma de 30 homens, 40 homens, sair puxando o caminhão de corda. Mas tinha uma estrada rudimentar? Rúdimentar, tinha, 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 tinha como fosse vareda mesmo, vareda de se fazer. Você não sabia se era o caminhão? Não sabia porque eu, eu se perdi, estava ali. Mês, 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 acabou, acabou de ir, acabou de ir, acabou de ir. Quando você desceu aqui, que é lá de Sobradinho, era só? Não, Sobradinho, Sobradinho, está aqui, a Pranautina aqui do DF, naquela época, era Pranautina de Goiás. O prefeito de Pranautina de Goiás era o doutor Osana, o prefeito de Pranautina de Goiás, hoje que ele é, era o prefeito de Goiás, o Sandu, que mérito ele, o Sandu foi o que fez naquela época, cara. Eu cheguei aqui com uma criança, me lembro, vou dizer, com 16, 17 anos, o que era, o que era que eu conhecia? A nafadete, sim, a nafabete de pai e mãe. Eu só sabia dizer assim, eu quero comer, eu quero almoçar, porque eu estou com fome. Porque escrever, não, o nome só é mau. O cara vem de uma terra da guerra, mas com todo o respeito. O Pernambuco é ingrato, é seco, é covarde, é isso, é aquilo, mas eu respeito, foi de onde eu vim, dou valor, pode não prestar. Em 60, você estava na hora da nota, 404, você estava construindo ali, uma, pode não negar a empresa. É a FAPA, que construiu a 402, 403 e 404. Você trabalhava nela, mas via nessa época, você fazia peso ali. Fazia peso, e eu, quem era o outro? Você foi na área da Tetina, em Brasil, na área de Estação Física, da Coelho, então, o que você lembra daquela época? Ah, sim, foi quando veio o pessoal do Rio de Janeiro, o Pernambuco é o senhor Manoelão, e é o chefe da guarda do Senado, Ivan Gomes, que teve uma luta também com os filhos do Cassius Gleisch, do Rio de Janeiro. A ignorância na luta ali, essa é a verdade. Tem um mundo tão grande, até hoje, se ele é vivo, ele conta essa história, ele tem um osso, a fundou-se aqui. Você lembra quando o Valdemar Santana começou o trabalho dele? Ah, lembro, sim. Foi quando ele começou, quando ele teve aquela luta com o... Foi o Gleisch, não, o Gleisch, o velho Gleisch também, e ele... Não, mas tem Brasília. Tem Brasília. Ah, sim. Não, quando ele veio do Rio de Janeiro, ele já veio diretamente porque chamava-se o Forte Ataque, que hoje no primeiro, o primeiro Forte Ataque. Vou dar uma paradinha só pra pôr o microfone. Não, você lá, não. É, eu achei que tem uma coisa de arrago. Praça aí, vamos lá. Não, esse aqui, não, eu posso dar um abraço com todo o... Esse aqui é um velho lutador com todo o respeito, de circo, lutador de luta livre, e na minha academia, que ele sabe disso, eu, quando não tinha tempo, que eu estava filmando, fazendo o meu primeiro filme, Grilo Perdoa, mata! Bravo, sua mulher! Esse aqui, era quem tomava conta da minha academia, com todo o respeito. Esse aqui, é. Esse, graças a Deus. E até hoje, essa amizade... a nossa amizade até hoje foi congratulada, graças a Deus, o respeito. Você vê, quantos anos? Descobre. Quarenta. Há quarenta anos, você vê. Isso aí é o que é amizade. Respeito aos princípios. Magalho, fala teu nome todo aí pro registro. Meu nome é Guilhermonte Sousa Novo, do Magalho, de nossa academia, em São Paulo, na academia do circo, ginásio grego, brasileiro, era novo, eu moro de novo. Pegava algum peso, né? Meus, vamos voltar aqui. Pegava. Naquela época, estava pensando em 22 quilos, eu morri de cima, eu ganhei 21 quilos, eu fiquei de 21 quilos, eu fiquei de 21 quilos. Nós vamos recuperar. Quantas vezes fomos lá na academia? Na nossa academia, eu posso dizer, né? Mas, mas, Valdemar Santana, quando o treinamento do Valdemar Santana estava ali embaixo, no Bonique. Também. Que ano foi aqui, você lembra? Foi na década de 70, 60, na década de 60. Quem treinava lá na época, você lembra? Olha, assim, para falar rapidamente, assim o nome de todos, é meio difícil. Eu lembro muito bem que era da Polícia Federal, o Sobrinho, que a gente é muito parecido. Até hoje, as pessoas se confundem. Quando me encontram, pô, Sobrinho! Aí, quando eu era ali, cacete, não é o Sobrinho, não é o Conchal. Também tinha outro, também, que era da Polícia Federal, o Dedinho. Dedinho, que foi, quando foi fundado, quando foi terminada aquela obra, o primeiro, o segundo batalhão, que só existia o primeiro aqui e o segundo de Sobradinho, que era o Sargento Dentinho, que é também professor de luta livre e tudo. Aí, ele foi para lá e lá e foi dar aula lá. E a turma maravilhosa. Aí, foi quando o Valdemar Santana, aí, pronto, aí, ficou por cima da carne ceda. Aí, a gente fazia luta livre, o Ketistã. Aí, vinha aquela turma do Nordeste, tudo, a gente comia todo mundo, no bom sentido, hein, pô. Comia todo mundo, cara, no bom sentido, cara. Vem, 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 vem aquele que já é falecido hoje, é da Paraíba, de Campina Grande, né? Verdum. Não, não, não. Não, o Verdum é aqui, não, eu digo, da Paraíba. É o Cris. Não, Ivan, o Cris lutou com o Valdemar Santana. Deu, cacete! Aí, encontramos, aí, saindo assim, chama-se Caça Talento, aqui no Norte de Goiás, aqui em Formosa. Descobrimos um grande lutador, um cara tão macho, tão brabo. Esse homem tinha 2,8 metros de altura, bicho. Eu, perto dele, eu era um menino recém-nascido no colo da minha mãe, cara. Tá me entendendo, a história? Esse cara, sabe o que ele fazia aqui no Norte de Goiás? Não é conversa fiel, não. Se vocês quiserem, um dia, eu vou lá e ainda tem parente dele. Ele vinha um pátio, um pátio, um boi em cima dele, assim, na fazenda, do lado do pessoal, partiu um boi pra cima dele, assim. Do jeito que o boi vinha, assim, ele pegava no chifre do boi, assim, puxava o boi, assim, ó. Ele devia, bem devagarzinho, encostava o queixo do boi no chão. Quando ele levantava, ele puxava assim, puxava de novo a cabeça do boi, ele puxava assim, à esquerda, e dava um com o outro, no meio da testa, no ritmo, no cabeça do boi, e o boi desmaiado. Esse homem. Aí descobrimos, esse homem, aí vai demais, é isso que eu quero! Eu vou pegar, não, ele fala, vem, mansinho, é isso que eu quero! Esse cabra, eu quero conhecê-lo, é dentro do rim! Esse cabra, você sabe, o baiano não foi manso, né? O baiano é mansinho, é isso que eu vou querer. Vai lá, aí, com muito gusto, muito carinho, vai lá, em Formosa e tal, sabe, procurando, e encontramos um homem, cara. Chamava-se Negão, Negão mesmo, que era Negão mesmo. Aí disse, olha, tu vai ter uma luta ali, você conhece, você conhece o Valdemar Santana? Eu disse, eu já conheço ele, vai ali falar nesse homem, é o perigoso, né? É o bom! Ele come todo mundo, no bolso inteiro, aí eu disse, o senhor, claro, no bolso inteiro, né? Aí, então, fizeram a cabeça do homem, Ele disse, tu vai levar um cachê, beleza? Vai lá, eu trouxeram o homem para mim. Nessa época, o clube dos Previdenciários, que ainda estava em construção, e de lado, o corpo de bombeiro, era um barracão dentro de madeira, naquela época, cara, olha só, na época que o, na época que o, diabo aqui, amarrava o cachorro com linguiça, e ele não comia, em Brasília, hoje ele ia assim, é a mesma palavra de honra, era ou não era? Amarrava o cachorro com linguiça, e ele não comia a linguiça, ele respeitava, achava que era uma glória, que estava na pessoa, aí trouxeram o negão, meu irmão, mas rapaz, para aquele clube, que era tudo de madeira, do corpo com ele, mas olha, o povo de massa entrando, ele deu um pau nesse negão, que na hora que o negão saiu do ringue, levava o negão de marca, direto ao agar de igreja, pronto, aí acabou o negão, eu fui embora, aí o negão, passaram os dias, aí eu passei, eu cheguei lá em Formosa, aí passando lá, eu disse, ô negão, como é que está as coisas, aí ele disse, está tudo bom, eu disse, e você, rapaz, eu tomei as pernas nunca mais, as pernas nunca mais, que esticou, eu disse, e o boitinho não pega, ele disse, rapaz, eu não vou pegando nem o garfo, para comer, quando eu faço assim, a minha mulher que bota o garfo na minha boca, que surra desgraçada, essa foi de verdade, mas pronto, aí ele nunca mais, que ano foi, foi de 60, e não, eu ia a 70 naquela época, acabou, acabou, formou, amassou, você sabe, você sabe, o camarada, quando ele, quando ele, ele diz que é muito macho, que ninguém não é macho, todo mundo é igual, é por isso que eu digo, respeito a mim, a ti, a você, como seja a mim próprio, sempre foi o meu, os meus princípios, foi, é e será, dentro do rei, na rua, na cidade, na minha casa, na tua casa, com a filha do cidadão, seja aquele que quer que seja, aqui dentro da Câmara Legislativa, eu olho para todo mundo, brinco com todo mundo, com respeito, com dignidade e amor, e eu olho para os amigos, colegas e as colegas, eu olho com o olhar espiritual, não com o olhar carnal, isso sempre foi, as primeiras lições, do nosso grande, saudoso mestre, Joel Eden, Charles Záfras, de São Paulo, que é da terra do nosso mestre ali, o ginásio Charles Záfras, não sei se ainda hoje tem esse ginásio lá, não é? Charles Záfras, e o Renato Pass, que foi um dos maiores, considerado, eu acho que sim, não vou também gravar, gravar demais, mas diz a história, e eu tenho, a biografia dele diz, que foi um dos maiores, um dos melhores, um dos maiores, escritor, escritor do corpo humano, Renato Pass, Renato Pass, Renato Pass, eu ainda tenho lá uns livros dele, para você ver, o que é o trabalho do meu coração, é, com tudo, você joga tudo, você chega um fonte, você se transforma em um monstro, sem precisar dessa porcaria, que hoje aí, desculpa a expressão, anabolizante, nada, porque, você nasce de dentro, fora fora, esse aqui, um homem, um homem desse aqui, lá na minha academia, ele faria supino comigo, com centígio, de muleta, sete anos, esteve em platina, na coluna, e, novasse, eu levantava 160 quilos no supino, na época, eu levantava, mesmo que eu tenha tido a nada, de muleta, sete anos, com platina, no coluna, e tudo, levantava 160 quilos no supino, e 140 no agachamento, e um procurador, possa secretamente, tomar decisões, sem dar, satisfação, ao seu oporgante, de como agiu, ou o oporgante, tem o direito, de satisfação, o que fez, seu procurador, o seu advogado, e que, se um código, proibir isso, dá, ao procurador, ao advogado, ao otorgado, o direito de agir secretamente, esse código está, perigo, no princípio de ética, e o princípio de lógica, muito bom, ao deputado, ao senador, o direito de votar secretamente, é que é imbecil, e delinquente, é o ativo, não é o fato de querer, como Luiz Sistema fez, o parcereno, do agudo, eles não cometeram crime, crime cometeu, quem fez isso, porque, mesmo que eu, 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 Mas essa, eu até concordo no mérito com a sua posição, concordo plenamente, converso razão para o voto secreto, mas também não pode uma pessoa aceitar a regra, usar a regra e quando não lhe convém, conterá-la. Então, não aceitasse a regra, denunciasse desde o primeiro momento, não fez, pelo contrário, desmentiu todo o tempo e depois na hora que revelou, aceitou. Então, houve aí um problema muito sério, que não é o rompimento da regra, é o instrumento da mentira no parlamento e isso é inaceitável. Então, esse é o grande problema, ainda que eu concorde com o senhor, que no mérito não ver razão para se ter o voto secreto, porque durante muito tempo lhe interessou utilizar o voto secreto, usou, aceitou as regras do jogo, em momento nenhum denunciou, só o fez quando ele o feriu. E aí, então, não está correto, porque aí o faz em função de estar envolvido especificamente em algo. Não, eu entendo, concordo com o senhor, o que está lá de crime não é apenas o voto secreto, tem um conjunto de variáveis criminosas que estão juridicamente instituídas no país. Ele surgiu no inferno para resguardar os representantes das várias tribunas contra a de forma do imperador do Brasil. Não, o senhor está correto. Então, quando se ia votar uma matéria que interessava ao imperador e à nação, e particularmente o imperador é alto, onde se ia votar. Da mesma forma, eu entendo, concordo com o senhor, como eu disse para o senhor, eu não discordo no mesmo, como também a questão da remuneração. Nós, da esquerda, historicamente, defendemos que os parlamentares fossem remunerados. Não, como a esquerda, como a esquerda, senhor. Fossem remunerados. Nós entendemos que os parlamentares têm de ser remunerados. Por quê? Porque na velha Inglaterra os parlamentares não eram remunerados porque a coroa bancava e bancava de maneira bastante afortunada. E os pobres que iam para o parlamento não tinham como sobreviver ao poderio dos grandes poderosos. Só que isso é uma coisa. E aquilo que os deputados de Minas fizeram é outra coisa que é aproveitar de uma função pública para elevar salários até R$ 60, R$ 70 mil. E isso nós também não podemos aceitar. Então, o problema são os desafios. Não, eu não sei. O problema é que no judiciário ninguém conhece nada, não sabe nada. O judiciário não vota secreta. O senhor já pensou juiz, não. Eu vou querer uma reunião secreta para dar uma reunião secreta. Não, não. Isso existe. Isso não tem coragem. Não existe. O único juiz que tem direito ao voto secreto é o jurado. A corte de contas é secreta. O jurado. O jurado pode votar secreta. Por quê? Para se rejuar para a futura vingança do condenado, se ele votar. Mas ninguém, em lei mínima, proíbe o jurado de depois propagar na televisão, no rádio, como ele votou. Ele pode. Se alguém puder, pode ir. Não é prazer. 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 Agora tinha uma longa discussão. Tanto é que eu acho que o Senado... É só colocar nas redes de pessoas capazes de precisar. Capazes intelectualmente e moralmente. Porque não é de onde você tem a capacidade intelectual, mas não tem a moral. Não adianta ter capacidade. Moral. Vamos apoiar. O senhor tem a proposta? Tá bom. O senhor tem a proposta de liberais guerreiros. Depois a gente faz a eleitoria. Não, então, são piores. Eu vou me dar uma boa. Estamos com o deputado Osni Ferroli, que é um apoiador da Capoeira. Deputado, o que o senhor teria a dizer desse nosso primeiro programa na Rádio Jamba? Só isso. Deixa ele falar. Ele fala do título, do outro atingue, do projeto que é penal. Como que ele achava? Só isso, Tito. Então, o deputado Osni, do Mori, com esse apoiador da Capoeira. Não, é o que você tem que chegar a palavra? Não, é o que você tem que chegar a palavra? Não, é o que você tem que chegar a palavra? Não, é o que você tem que chegar a palavra? É o que você tem que chegar a palavra? Tudo bem, tudo bem. Eu tô meio chato. Não, não, mas é porque ele não tem problema. Ele tem a adicção melhor que a minha. Não, não, não. Ele diz que está no tio, colegre. O pai é suficado. O Deus não... Então, esse é igual ao outro. Então, o que você tem que chegar a palavra? O que você tem que chegar a palavra? A capoeira... O que você tem que chegar a falar? O que você tem que chegar a palavra? O que você tem que chegar a palavra? Não, não, não. Tá sem... Não, tá sem... É só... Tá bom, então pode soltar. Já, já, já. O que você tem que chegar a dizer? Esse nosso primeiro programa... Gente, o gente tem que... Pode fazer. Bota pertinho. Vou contar até três, ele solta, tá bom? O deputado Vaz Henrique Amor, grande apoiadora da capoeira. E o deputado, o senhor tem a falar sobre esse primeiro programa da Rádio Câmara? Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a direção da Rádio Câmara, como também a equipe que está fazendo este programa. Creio ser uma alternativa importante, sobretudo para mobilizar, conscientizar os adolescentes e os jovens em nossa cidade. A capoeira é um instrumento da história dos brasileiros, associado à tradição africana, que muito contribui para a tentativa de melhor qualificar e de melhor aproveitar a energia dos jovens, sobretudo dando-lhes motivação de trabalho em grupo, como também se preparar fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, dentro de uma perspectiva de construção da história do povo brasileiro, em particular da migração africana para o Brasil. Cabe ressaltar aqui que nós temos acompanhado em vários momentos a capoeira aqui em Brasília, não só pelos muitos momentos de participar em eventos, como também em encaminhar algumas proposições a nível do plenário da Câmara. Um deles foi o reconhecimento do mestre Tigre como alguém que tem uma história de contribuição a uma vida cultural e, em particular, a capoeira em Brasília, pessoal com o qual me identifiquei profundamente com a sua trajetória política, com a sua trajetória de cidadão e com o seu compromisso com Brasília. Gostaria, mais uma vez, de registrar aqui o meu grande apreço pelo mestre Onça, que inaugura as indicações para títulos de cidadãos de outros mestres da capoeira. Em segundo lugar, o projeto da educação, onde coloca a capoeira uma perspectiva da rede pública de educação, onde se abre esse espaço para poder trazer a comunidade e os alunos que fazem parte da rede pública numa participação da capoeira como alternativa à própria educação física. Naturalmente, a capoeira, ela consegue atrair uma enormidade de jovens porque ela balanceia a alegria, a música, a história com o exercício físico e a autodefesa. Também gostaria de registrar aqui a discussão feita para estabelecer o dia da capoeira em Brasília. Também não sou o único que tenho a proposta, há outros parlamentares que contribuíram nesse sentido e esperamos votar já no próximo ano esta proposta. E também quero aqui cumprimentar outros deputados que têm tido iniciativas nesse sentido, colegas nossos que vêm muito enriquecer a capoeira. Deputada Lúcia Carvalho, que também tem tido uma contribuição enorme. Deputado Rodrigo Hollenberg, de igual modo, tem dado a sua contribuição. Votei recentemente também um projeto do deputado Silvio Linhares, criando os espaços para instalação da Associação de Capoeira em Brasília. Também deputado Renato Rainha, que inclusive, infelizmente, está deixando esta casa com grande prejuízo para todos nós. Mas, com certeza, ele vai honrar a Igreja de Corte de Contas da nossa capital. Portanto, eu quero felicitar esta equipe que trabalha de maneira vigilante, de outurna, dando um vigor que tanto falta em muitas outras e tanto nós necessitamos em momentos tão difíceis que Brasília e o Brasil precisam, que é esse trabalho voluntário, de cidadania, de incorporação e de valorização dos jovens em viver uma vida mais saudável, mais saudável. Parabéns a esta equipe, fico muito honrado porque vários são amigos nossos. Inclusive, há pouco ligava para alguns colegas para aproveitar e desejar Feliz Natal. A qual aproveito aqui para cumprimentar todos vocês que estão conosco. Domingos Batista Reis vai falar sobre biotologia na capoeira. Meus amigos, não preciso repetir que nada ou quase nada entendo de capoeira. No entanto, sou um grande admirador deste jogo, desta arte e costumo ir aos espetáforos para assistir a eles e aplaudir aqueles que se entregam a esta atividade tão bem-fazeja do próprio físico e da mente também. Quando estudante da UNB, lá por volta do final dos anos 60, quando estávamos em passeata contra o regime militar, ali perto da Praça JK, fomos surpreendidos por várias... várias viaturas policiais, das quais saltaram dezenas de policiais, se não me engano, na época chamava-se Gébis, Varde Especial de Brasília, e um dos policiais correu atrás de uma menina que, para azar dele, praticava capoeira na UNB. Não sei se é minha querida universidade, ainda tem. Ainda ensina capoeira. Mas, na época, tinha o curso de capoeira. Mas, bem, o policial correu atrás da menina, a acuou numa parede. Quando ele levantou o cacetete assassino, a menina botou as mãos no chão e deu-lhe... de raspão, com o pé direito na cara e com o esquerdo, com o calcanhar esquerdo, com uma martelada no capacete, que o capacete foi para 20 metros na frente e ele caiu desmaiado. Não satisfeito, a pequenina se aproximou dele, deu um chute nas costas. Eu fiquei olhando naquela história, falei, nossa... depois eles dizem que é para a autodefesa. Isso é ataque e dos mais ferozes. Mas, eu estou aqui para falar sobre o nosso futuro código de crédito. Com as minhas poucas luzes jurídicas, vou ajudar. E por que vou ajudar? Porque eu vejo que o produto das pessoas que se interessam pela arte da capoeira, o produto é muito bom. Só não vê isso quem não conhece o mestre Sengato. Só não vê isso quem não conhece o professor João Couto, ou o professor Pita, ou o Kojak. e vão me desculpar, porque a especial amizade que eu tenho por enquanto, Zacarias Guimarães Goume, me dá certeza que a capoeira é uma excelente atividade. por quê? Porque vieram pessoas como essas que eu acabei de mencionar. E é por isso que estou pronto a ajudar. Como faremos isso? Olha, toda atividade e sociedade precisa ser regulada, precisa ser regulamentada. Aqui as formigas têm seu código de ética, suas leis comportamentais. se um bando de macacos invade o milharal e o que ficou de vigia bobear e o fazendeiro matar algum macaco, ele morre depois. Por quê? Foi omisso na sua função de guarda. Vejam que até entre os chamados irracionais há um código comportamental. nem no futebol. Se a falta é intencional, tiro direto contra o futebol. Se a falta não foi intencional, mas causou perigo, isto é, se ela é cumposa, tiro indireto, quer dizer, não pode fazer gol. E assim, o voleibol, o basquetebol, todas as atividades esportivas, toda a nossa vida e a sociedade ela é regulamentada. Por que não uma capoeira? Por que não punir um aluno ou professor que intencionalmente atinge o seu adversário? E, no código de fete, nós vamos fazer a diferença entre as lesões culposas e zolosas. Porque se o aluno na prática de jogo atinge e fere o outro sem intenção, não merece punição. Porque, às vezes, a culpa é do competidor que não tirou o rosto a tempo ou o corpo a tempo a tempo como combinado, como é da destreza da capoeira e acabou querido. mas, às vezes, também pode-se averiguar que o agressor já tinha anteriormente prometido que iria finir, seu companheiro de jogo e conseguiu fazer. Esta pessoa deve ser punida. Com que punição? Não sei. Vamos ver no código de fete. Também um professor. O professor pode cometer delito ao praticar capoeira. Ao estar prevencionando, por exemplo, uma mocinha, ele pode intencionalmente, isso é, a critério do juiz, por exemplo, abusar da menina e fingindo um golpe, um gesto qualquer, por exemplo, passar a mão no e-seio. Não é uma atitude conveniente para o professor. O código de ética vai tratar isso. Em resumo, vamos procurar ajudar. Vamos procurar fazer um código que ajude a capoeira a fazer aquilo que os dois professores de biologia, especialmente dedicados a botânica, Peter e John com o corpo. Transferiram para a capoeira um grande tempo, onde em vez de cuidar das plantas, eles estão cuidando do desabroncar e do desenvolver de alguma coisa mais importante do que ela, que é o ser humano. Essas crianças, esses jovens, precisam de isso. e esse cuidado a capoeira pode dar, como o jiu-jitsu dá, o karate dá, o takando dá, mas a capoeira para nós dá uma vantagem. Ela é brasileiríssima. Ela veio dos areais que de Uganda, de Angola, virar e tem muito pouca gente nesse país que não tem, como eu tenho, uma boa dose do sangue do chupado. Vamos trabalhar, vamos ajudar, se Deus ajudar, nós vamos fazer um bom código de ética. Era isso muito importante. Amanda Souza Lourdes, como o Alô me diga qual foi sua relação com os capoeiristas? Minha relação com os capoeiristas, não foi muito, eu tive uma luta vinte de um muito sem gente. Eu conheci em Goiânia o mestre Vimba, o filho dele, o mestre Vimba, que é uma pessoa histórica da Bahia, não é? Então, fui muito simpatizante, muito bem, mas eu segui mais um judô e chegando em São Paulo, após o terceiro do exército, procurei uma academia e ginásio grego brasileiro. Primeiro, via no Mido Buter, via no setor que tem, depois para o ginásio grego, o Cristo, né? Eu estava no canal de cinco, na das pausas, no canal de cinco, no último. eu tive diversos colegas, Caruso, da Bahreia, eu tive Paraguai, eu tive muita amizade até do Boa Marino, eu tive amizade com diversos que comecei iniciando muito lá. E, com o tempo, eu tive que parar, eu tive um problema que tinha entrado na coluna, um acidente que tive no deserto, e passei muito tempo parado entre a Brasília, nesse motivo, né? Mas, nunca esqueci da capoeira, que era uma das primeiras, né? Na academia de capoeira, Arco Verde, próximo ao canal cinco, tinha diversos amigos, né? Amizados que, bastante, eu não me recordo, bem, eu não, 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 não. eu conheci aqui em Brasília, diversas capoeiristas, né? Um amigo do João, e na academia do José Augusto, também, tenho que conhecer diversas outras pessoas, né? Tive um amigo, meu amigo, aqui em Brasília, um menino que estava sem saber o que fazer na vida, você tiver ele a seguir capoeira, que é o amigo Bento, né? Um grande capoeirista mestre hoje em dia, mas que eu criei uma simpatia, não sei muito, pelo lado da capoeira, porque eu vi que a capoeira também é como uma união, como um ginásio de esporte, né? Passa a ser uma família. E assim, as amizades entre os capoeiristas, só falta um capoeirista que eu venho de fora dentro da capoeira para não seguir para um lado errado, é haver apoio, para que venha apoio e oficializar com apoio, né? E como já foi oficializado o boxe, o judô, o garacete, o diversos tipos de artes marciais, e como a luta língua foi extinta, mas e a luta romana, o língua, E a clássica. Então, essa luta toda já viria oficializado, mas a capoeira até hoje ainda está na roda de arruio, para ser oficializado. isso, porém, a minha coisa, até em ginásio de pótico, tá? No grande, existe, ao menos, o senhor faz, em princípio, de cenário, que usa, porque ele não é uma coisa oficializada, ele usa a capoeira pelo lado errado também, pelo lado de maiz, conforme o ministro da Avenida, da Avenida, uma coisa que existe, mas por quê? Porque a capoeira precisa de um pódico oficializado. Isso é muito sério. Porque, eu tiro um exemplo, pelo que tinha em Goiânia, do M. Sibimba, pelo exemplo que tinha em São Paulo, do Arquidiano, que dentro dessas academias, era uma coisa rica, uma coisa oficializada aqui em São Paulo, mas dentro da própria Academia, mas fora nunca ela precisa ser oficializada no Brasil todo. do Arquidiano. E aí 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 E aí